Um acampamento com os meus melhores amigos. Eu adorava dormir sob as estrelas em Berryville. É muito legal mesmo entrar em contato com a natureza. Cadê o resto do pessoal? Eu sinto um distúrbio na floresta. Ah, como eu amo o cheiro de ar-condicionado pela manhã. Nossa, parece até uma mansão sobre rodas na floresta. Mas não é um acampamento. Não, é melhor, é puro requinte. O Expresso Extravagância tem Wi-Fi, um gerador solar, teto pra jogar boliche e... isso. Era pra ser mais improvisado. Eu tô pisando na poeira. O que mais você quer? Acampamento, requinte. Se a gente estiver junto, isso importa mesmo? Pode ser os dois. Ótima ideia! Vai ser um concurso. Vocês fazem do seu jeito, nós fazemos do nosso. Aí vamos ver qual é o melhor. E quem vencer vai decidir como vai ser o resto do fim de semana. É, não foi bem isso que eu quis dizer. Acampados contra requintados. Tá valendo! Então, isso tomou uma proporção enorme. O melhor jeito de manter os insetos distantes? Como é que você faz pra afastar os insetos, Amora Linda? Eu peço com educação. O melhor jeito de pescar? Eu prefiro usar o aplicativo. Eles entregam em qualquer lugar. Alguém aí quer sushi? Anda, pai! Eu acho que o melhor jeito de relaxar aqui é com um pouquinho de música. Que relaxante. Que relaxante. O melhor jeito de fazer fogo. Não era bem isso que eu tava esperando da minha viagem com meus melhores amigos. Então, o jantar vai decidir tudo. Os requintados têm cozido de batata doce, camarão grelhado e favos de marshmallow com lavanda de sobremesa. E o que os acampados vão comer? A gente tá comendo o salsichão. Acho que podemos dizer que os requintados são os... O que foi que aconteceu? O carro de vocês passou o dia todo ligado. Ficou sem bateria. E isso quer dizer... Nada de fogo. Nem cadeiras de massagem. Nem música. Nem o wi-fi? Exatamente. Por favor, não deixe! Por favor! Um beijo, por favor! Os acampados ficam felizes em dividir a fogueira com os requintados. Contanto que admitam que acampar é bem melhor. Tá. Acampar é... Deixa pra lá. Acampados e requintados estão todos se molhando. Muito obrigada, tempestade, sua grande niveladora! Somos todos iguais! Garota, sai dessa chuva! Alguém aí quer uma saladinha? Esse acampamento e o requinte foram bem legais. Mesmo que a gente não durma sob as estrelas. Ah, tem um aplicativo pra isso. Não! Não! Por acaso alguém tem um carregador aí? Eu quero ser atendido! Pagando o pedido! Pagando o pedido! Obrigada, pudim! Uh! Que multidão! Só um tubolinho! A geleia azeda quer! Um assado de amora? Pra uma festa VIP que eu vou dar! Eu sei que você é a fruta perfeita pra fazer isso! Obrigada! Mas só uma coisinha, queridinha. Limão da Ilha Citrus, Açúcar mascavo da praia de açúcar mascavo e as amoras devem estar fora de estação! Só que o dia tá bem agitado e pra achar os ingredientes eu vou ter que fechar o truck e... Não! Não pode fechar o truck! Ah, esqueci de como você é inexperiente. Se for muito incômodo, eu peço pra outra pessoa. Não, 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 não! Eu posso fazer tudo! Que adorável! Preciso em duas horas. Os gêmeos vão supervisionar. Gêmeos? Santa rosquinha! Deixa comigo! Vamos observar? Com dois olhos! Pra quem eu vou pedir os ingredientes pra poder deixar o truck aberto? Huck tá fazendo entregas pra caixinha. Laranja tá ocupada. Amora tá... É Amora. Quem eu podia... Ei, você bem que podia fazer isso. Incrível! Você salvou a minha vida! Limão da Ilha Citrus? Sem problema. Ai, droga de tablet. Limão da Ilha Citrus por conta da caça! Mas acabou o açúcar mascavo. Açúcar mascavo é claro! Acabei de fazer kitesurf na praia de açúcar mascavo. Vou buscar pra você. Faça companhia pra sorvete de melado pra mim. Um torrão ou dois, Lady Bigodinhos? Aqui está a budim. Tic-tac, morango! Eu tenho as amoras que você quer bem aqui se fizer a jogada certa. Não acredito que eu perdi pra uma gata! Diz pra morango que eu mandei um oi. Ela nunca saiu daqui. Sem assado nenhum! Eu acho que a culpa é minha. Esperei demais, Dilma. Menora! Espero que goste. Tá parecendo muito bom! Achei que não tinha saído. Ela não saiu! Tá, então, de onde vieram os ingredientes todos? Miau, miau, miau! Miau! Ótimas notícias! O Museu de História Natural de Maçanópolis vai dar um seminário hoje sobre os vários aspectos de cristais de açúcar nativos das montanhas fruta pedra! Um seminário sobre pedras? Isso parece... Fascinante! Bom, eu esperava passar uma noite educativa e muito, muito da pedrada com a minha pedrazinha de calcário! É! Isso ia ser muito da rocha! Até hoje à noite, papá! É muito fofo o quanto você e o seu papá têm em comum. Olha, queridíssima! Eu tenho uma notícia estupenda! Coco Bechamel vai apresentar a nova coleção Moji! E eu tenho dois ingressos comigo! Como sou muito estifonado por você, esperava que fôssemos juntos. Até mais tarde! Lima, como você vai para o seminário de pedras e para o desfile de moda? Ai, ai, tá bom! O que eu vou fazer? Papá me ensinou amor por aprender, mas papai me ensinou amar a moda! Eu amo os dois! Não importa o que eu faça, eu vou decepcionar um deles! Não consigo decidir Estou tão confusa Estou sem opção Cada escolha eu perco tudo E sou aquilo Ou esse ou esse Eu realmente não sei Estou dividida ao meio Qual caminho eu vou? Qualquer um que escolha Vou sentir falta da diversão Tudo não estava bom Quando começou Qualquer um que escolha A resposta que eu não vi Eu segui por dois caminhos Mas os dois levam pra mim Nosso caminho é esse aqui Espere, acho que não Faça a volta e volte agora Continuo sem saber pra onde eu vou Direito ou esquerdo Em cima ou embaixo Em cima ou embaixo O caminho não está certo Estou dividida enquanto Minha cabeça briga Qualquer um que escolha Vou sentir falta da diversão Tudo não estava bom Quando começou Qualquer um que escolha A resposta é Eu não vi Eu segui por dois caminhos Mas os dois me levam pra mim Temos muitos pedaços Quando assamos um bolo Boas escolhas Qual delas eu pego Não importa porque Todas são muito boas Seja o que você tem pra fazer Amamos como você é Qualquer um que escolha Você terá diversão Faça um calma e faça O que manda o coração Qualquer um que escolha Tem muito a aprender Está tudo em você Acredite em si Acredite em si Acredite em si Qualquer um que escolha Acredite em si Querido, o que está fazendo aqui? Tem um compromisso com nossa filha O que você faz aqui? Na verdade, tem uma exposição No Museu Cominhoen Sobre a história da moda De grande maçã E eu estava pensando Da gente ir todos juntos Nós dois podemos passar a noite Fazendo algo que adoramos Exatamente História pra você E moda pra você No, ira O que nós mais amamos É passar o tempo em família Nós dois juntos E sempre com você De qualquer jeito que dividir Essa é uma família Muito fofa mesmo Ah, é tão bom Poder cozinhar em paz Sem ter que me preocupar Com o peculiar Tortista E aí, morraninho Olá, meus amigos jovens Já deram uma olhada Na nova loja radical Ali na frente? Peculiar fábrica de tortas Tá tipo super em alta Por que andar com confeiteiros antiquados Quando podem comprar De confeiteiros da moda? Olha só esse muffin de ponta cabeça É, hashtag Emoji de fogo Nossa, muito alta Muito alta Demais Por que que tá todo mundo saindo Da fábrica de frutas? E foi um desastre Todos pra minha sala Reunião de emergência agora Pensando bem Volte pro jardim Nossos clientes Foram pra fábrica de tortas E sem clientes Já Léia Zeda vai se irritar E quando ela se irritar Ela vai me demitir E se ela me demitir A minha mansinha A fábrica de tortas É famosa Porque está em alta Então Nós precisamos Estar mais em alta ainda Eu estudei as últimas tendências E pesquisei o mercado E se seguirmos elas Não vamos falhar Ai Tem certeza? Eu sempre segui meus instintos Não a moda E as coisas sempre deram muito certo pra mim no passado O passado não está em alta O agora está em alta Olha que coisa O futuro está em alta Tá, sinceramente Acho que isso não vai dar certo Mas o Brad é nosso amigo e... Morangos não estão em alta Smoofs estão muito defasados O que o povo quer agora São esculturas de pastas de amendoim dos famosos Com molho salgado de caramelo Desculpa, o quê? Desfiles de bicho estão bombando no tic-tac Marchem! Os dados mostram que a janela de atenção está menor a cada segundo Todo mundo tem que triplicar Não Quadriplicar a velocidade Não é o bastante Nós ainda nem chegamos na tendência da nostalgia Morango Usa isso Tem certeza? Acho que a gente devia focar em coisas mais simples Nós precisamos quintuplicar a velocidade Desfile de bichos mais fofos Bota maionese nessa escultura Desculpa, o quê? Mais rápido, mais fofo Cadê a nostalgia? Ei, eu sei que você está se esforçando muito Mas acho que é hora de ouvir seus instintos Visuais clássicos já eram Robôs estão em alta Alguém me traz o boleto O robô? É sério isso? Eu não acredito como é que os dados estavam errados O quê que é isso? Isso é meu forno frutífero Antes perguntei aos meus instintos o que precisava hoje E a resposta Enroladinho doce Enroladinho doce está em alta? Enroladinho doce nunca está em alta Isso é enroladinho doce? Às vezes, para achar o melhor doce para os seus instintos Tem que confiar neles Vamos, voltem Eu faço um rap sobre como a fábrica de tortas é incrível Eu sou peculiar tortista E estou aqui para dizer que comer doces púrpuras É o melhor jeito de... Ser... Ser... Legal... Sabe, eu acho que algumas frutas são focadas demais na moda O que foi? Bem-vindas ao meu forno Estão prontas para a mais épica e descontrolada festa do pijama que vocês já viram Sinceramente, seu cérebro jondete A Limão está muito empolgada com a nossa primeira grande festa do pijama Isso é tão fofinho Nada pode dar errado hoje Tudo tem que ser perfeito Olha só Será que as suas amigas querem pãezinho de pizza ou taquitos de frango ou pimentão recheado? Papai, as melhores confeiteiras da fábrica de frutas não vão querer seus aperitivos congelados Mas eu gosto de pãozinho de pizza Ai, desculpem por isso Nada pode prepará-las para a noite que está por vir Apresento o Festa do Pijama 99.537 Nossa Isso! Elas adoraram A máquina de V está fazendo isso? Ok, beleza Então não Eu resolvo Calma aí Peraí Vocês estão bem? Essa explosão foi muito maior do que o normal Estamos bem, pai Eu vou consertar a energia Pelo visto, a energia caiu na cidade toda dessa vez, minha filha Eu acho que... Não temos energia para impedir Sério mesmo, pai? Você sabe, filha Eu dava as festas de pijamas mais épicas Eu tenho um arquivo de festas com um capítulo inteiro sobre jogos para jogar no escuro Ou se quiser eu... A gente não quer paz Por favor Desejo anotado Esse pai está aqui se precisarem Relaxem, eu já vou consertar Podemos nos divertir Limão, a gente não está preocupada... Um jogo de pride ser humano com um me dá uma mãozinha cinco mil? Luta com um abraçador, três mil? Não, eles precisam de energia Que tal? Porte de cobertor, trinta e três mil Podemos montar um labirinto com vários níveis de cobertores Não precisa de energia! Ah, legal Uma energia é melhor Acho que ele funciona a pilhas Só precisa de dez mil quatrocentos e trinta e três pilhas E se nós deixarmos a festa do pijama nove mil cento e alguma coisa pra lá? Ai Vocês podem ir embora se quiserem O quê? Por que a gente iria ir embora? Eu sei lá Porque meu pai é constrangedor Minha máquina está destruída E eu praticamente acabei com as festas do pijama pra toda a eternidade Limão, olha só Nada disso importa Estamos aqui porque te adoramos Não precisa impressionar ninguém Vamos nos divertir juntas de qualquer jeito É sério? Totalmente E depois, a gente já estava esperando explosões acontecerem E a energia da cidade toda, sabe? É impressionante Ah, é mesmo, né não? Mas o que vamos fazer? Tem alguma ideia? Não Mas eu sei de alguém que quer que a noite dê certo assim como você Pai! Ah, as meninas e eu queremos saber Eu tenho o jogo perfeito! Minha festa do pijama saiu perfeita Porque minhas amigas gostam de mim assim Tá com você, amor Ai, que pegou! Pega, pega de lanterna é incrível! Olha, a energia voltou Agora podemos fazer as outras coisas que você queria Não A gente já está se divertindo A gente sabe que está quente quando não precisa do forno para queimar os biscoitos Precisamos de ideias frescas e precisamos logo Podemos ter pensamentos frescos Ai, fresquinhos Neve Cheleiras Agora eu tenho noção Quente! Neve é tempo! Não! Eu fritei meus pensamentos frescos Olha, se eu estivesse em Berryville Hoje seria o dia perfeito para um mergulho na velha poça d'água Numa poça... D'água? Será que ela sabe com quem ela está falando? Nadar parece mesmo fantástico! Infelizmente, a única piscina da cidade Fica no Clube Social Crosta Crocante e é muito exclusiva Aposto que num dia como hoje eles vão abrir uma exceção Ainda mais se a gente pedir com jeitinho Não Ai, hoje está tão quente Não acha que devia liberar a piscina para que todo mundo da cidade possa aproveitar? A piscina do Clube Crosta Crocante costuma ser aproveitada somente por membros Mas não tem ninguém na piscina Eles nem estão de trajes de banho Piscina deles, regras deles A tentativa foi boa, moranguinho Ai, a gente vai entrar em mim Por favor, deixa o meu pobre bichinho se refrescar na piscina Não Meu amigo fez uma música sobre compartilhar Não O uso exclusivo de uma piscina com base somente no sistema capitalista Incentiva um sistema de classes injusto e particularmente de... Por favor, sacre blé, monsieur O freezer da cozinha pipou O sorvete está derretendo e os peixes estão evaporando O quê? Oh, não! Isso é um desastre! Olha em volta, encontre um novo destino Se permita ou tente um novo sentido Oh, você pode achar um melhor caminho Vamos lá, vamos lá, tente um novo Faça o que você quer Seja o que quiser Vá em frente, é legal, não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muitas risadas Pois splash, splash de diversão Não tenha medo, venha, vamos tentar Se der uma chance, venha, vamos pular Hey! Abra as asas, você já vai voar Wow, wow, então venha, vamos tentar Yeah! Faça o que você quer Seja o que quiser Vá em frente, é legal, não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muita alegria Depois splash, splash de diversão Eu sei dar medo, mas eu vou Você sempre brilhou Siga em frente, faça pose, brinque, vamos nós Mas quando você se tocar, você vai arrasar E alegria e diversão, venha, vamos com tudo Faça o que você quer Seja o que quiser Vá em frente, é legal, não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muitas risadas Depois splash, splash de diversão Faça o que você quer Seja o que quiser Vá em frente, é legal, não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muitas risadas Depois splash, splash de diversão Manteiga de morango Biscoito de caramelo cítrico Chantilho de blueberry Geleia de framboesa E duas frutas em cima Não acredito que Geleia Zeda vai fazer a festa de aniversário da Banoffee Bem aqui, na estufa Não acredito que ela deixou a gente fazer o bolo Será que é muito grande? Geleia Zeda falou que quanto maior, melhor O que ela tá aprontando? Qual é a pegadinha? Nenhuma, é só boa confeitaria E eu aposto que a Banoffee vai adorar Não, se ela nunca vir isso De onde vocês saíram? Do Museu Cominho, hein? Onde é a festa de aniversário da Banoffee Não souberam da mudança? Ou como vocês vão levar um bolo tão grande lá nos próximos 20 minutos? E... tá aí a pegadinha Não se preocupe A moranguinha e a caixinha de framboesa sabem o quanto é importante Eu sei que elas não vão decepcionar você Onde elas estão? Eu não acredito que ela mudou a festa e não avisou Menos reclamação, mais empurrão Temos menos de 20 minutos Deixa aí Tá legal, é cruzar o parque, pegar o metrô pro centro e estamos lá O quê? Como é que a gente faz pra chegar até lá? Não temos tempo Vamos agir Vamos perder a festa e decepcionar a Banoffee E ficar com fama de mais confeiteiras Canta positivo A gente consegue Aaaaaaaaaaaaaaah Ai, ai. Quero um pedaço. Quero um pedaço. Quero um pedaço. Um avestruz? É sério isso? Corre! Conseguimos! Quase tão rápido quanto tartarugas. Mas o que exatamente vocês trouxeram? Isso? Bom, isso é... Então é uma... Entrega especial para a Banoffi! Achamos que você ia gostar de uma entrada dramática. Afinal, para a Banoffi, uma boa apresentação é tudo. Não foi difícil descobrir o que houve. Elas deixaram camadas do bolo pela cidade toda. Parece que vocês podem fazer tudo o que quiserem fazer. Quando se tem bons amigos, tudo fica muito, muito mais fácil. Hoje é um grande dia. E grandes dias pedem grandes pratos. Afinal, não se assiste a Pedaço da Cidade sem um Pedaço da Cidade. Entenderam? Eles parecem a cidade. Por que está tão empolgada? Jaleia Azeda é juíza convidada de Pedaço da Cidade. Uma doce confeiteira do interior que veio para a cidade para fazer todos os seus sonhos deliciosos se realizarem. Não lembra alguém que conhecem? E parece que ela vai fazer um grande anúncio. Kiki, eu já fiz de tudo o que sempre quis quando o assunto é confeitaria. Então eu disse a mim mesma, Jaleia, o que vai ser a cereja do seu bolo? Bom, estou tão feliz quanto um gambá no adesivo de tulipa de anunciar um novo lar da sede da minha confeitaria. A fábrica de frutas de Maçanópolis. Então a Jaleia Azeda vai gerenciar a fábrica de frutas? Mas será que o Brad já sabe? Não! Ele sabe. Se eu não sou mais gerente assistente da fábrica de frutas, se eu não posso mandar em todo mundo, então quem sou eu? É, ele está quebrado. O que isso significa para a fábrica de frutas? Mandar a gente embora! Tá legal. Agora todo mundo se acalma. Eu descobri que quando respiro fundo e absorvo a energia ao meu redor, eu posso ver as coisas com olhos mais tranquilos. Exatamente isso! Obrigada, mora linda. Devíamos entrar em pânico. Eu sei que vai ficar tudo bem. Jaleia Azeda é uma das confeiteiras mais legais da cidade. Como eu. Ela tem o charme do interior. Como eu. É papo de confeiteira do interior para confeiteira do interior. O que significa confeitaria do interior? Ora, ora. Vocês parecem tão deprimidos quanto um bando de golfinhos no deserto. O que foi? Oi, eu sou a Moranguinho. Os meus amigos estão preocupados como uma baleia no campo de trigo. Mas eu falei que sabia que você ia esclarecer tudo. Entendi. Então é isso. É claro que estão preocupados depois de tudo que passaram com aquele podre do tortista púrpura. Vai ser totalmente diferente. Eu gerencio a fábrica de frutas agora sim, mas não quero mudar quase nada. Ora, vocês não têm nada com o que se preocupar. Viram? Não tem com o que se preocupar. Então, vou até a estufa, a sede nova do meu restaurante e loja de presentes. Estruda de queijo e estruda de cereja vão dar as novas instruções pra vocês. Quem sabe? Eu tô com foda! Você pega isso. Você lê isso. Você vive isso. Algumas regrinhas não vão. Ninguém pode vender estes itens sem autorização expressa da geleia seda. Confeitaria. Bebidas. Smoothies. Sorbetes. Essa é uma lista muito específica. Eu tô vendo itens proibidos. Tá legal. Não é bem o que eu esperava. Mas olha, não deve ser nada que não possamos re... Solver. As regras novas da geleia seda estão acabando com a fábrica de frutas. Mas eu sei que se explicar as coisas pra ela numa boa, ela vai entender. Eu não entendi. Regras são regras. Não posso permitir que vocês vendam a mesma coisa que eu. Seria péssimo pros meus negócios. Mas... Uma doce mocinha do interior como você não vai me causar problemas, não é? Bom... Ótimo. Foi uma ótima conversa. Que criatura esquecita. O que tá rolando aqui? Bem-vinda à... Resistência. Legal! Como posso ajudar? Bom, a gente fez cartazes e tá planejando uma marcha. Mas eu acho que precisamos de uma coisa maior. Tem alguma ideia? Hum... Se ela não deixa a gente vender o que geralmente vende, temos que vender outra coisa. Adorei, morango! Se ninguém pode vender seus próprios pratos, então todo mundo vai trabalhar junto e vender uma coisa nova! Está perdido e não se aguenta Os suflês caem e os cookies desmoronam Confie sim que nós falamos Nós vamos chacoalhar salvar você também Sem desistir Levante e faz Faz Sem desistir Lutamos pela nossa paz Faz Sem desistir Levante e faz Faz Nós somos doces, fortes e queremos paz Faz Paramos não Quando estamos juntos Seguimos juntos e os erros não perturbam E não tem nada que nós não fazemos Faz Só não desistem se trabalho não é em vão Sem desistir Levante e faz Faz Sem desistir lutamos pela nossa paz Faz Sem desistir Levante e faz Faz Sem desistir lutamos pela nossa paz Faz Sem desistir ou ficar mal Usamos o raciocínio Vamos fazer um mundo bem melhor Esse é o nosso destino Quando as coisas estão bem difíceis A vontade supera tudo isso Juntos vamos conseguir Somos duras, fortes e dores Levante e faz Tá perdido e não se aguenta Levante e faz Supla, skype, o que desmorona Se estamos juntos, estamos bem Melhorando tudo também Levante e faz 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 O que nós temos aqui? Não é nada de confeitaria, não é smoothie nem sorvete Levante e faz 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 Veja só, não é muita esperteza da parte de vocês e tão... Urgh... Popular Mas acho melhor voltar a vender as coisas que vendiam antes Ótimo 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 Ótimo